O sentimento agora é de alívio. Gabriela recebeu a notícia pelo advogado dela. O plano de saúde vai ter que arcar com todos os custos do parto e das cirurgias da bebezinha que está prestes a nascer. E foi um alívio. Na hora que o advogado me ligou e falou, Gabriela, como é que você está aí? Você está sentada? E aí, graças a Deus, ele me deu a notícia que a gente está esperando desde quando eu cheguei aqui, desde o dia 20. A Gabriela descobriu aos oito meses de gravidez que a bebezinha que carrega tem uma doença grave no coração. O nome já assusta. É a hipoplasia do coração esquerdo, ou síndrome do meio-coração. É uma má formação das válvulas, cavidades cardíacas e aorta. A bebê precisa passar por uma cirurgia logo depois de nascer. A solução foi ir para São Paulo. De acordo com a cardiopatia da minha filha, a Goiânia não tinha um tratamento especializado, né? Por ser a síndrome do meio-coração. Então, né? Nos médicos que eu fui, depois do diagnóstico, eles me orientaram a procurar uma situação de referência que seria o Beneficência Portuguesa. Além da preocupação com a saúde da filha, Gabriela precisou travar uma batalha contra o plano de saúde dos servidores públicos de senador Canedo, o IAMESC. É que o plano se recusou a pagar as despesas em São Paulo e o caso foi parar na Justiça. Depois disso, deles alegarem que eu deveria fazer o tratamento em Goiânia e que eu vim depois de eliminar, eles queriam, porque queriam que eu voltasse para Goiânia. Falando que não poderiam marcar com tratamento aqui de forma nenhuma, né? Por determinação da desembargadora. Se tivesse que pagar tudo, Gabriela teria que desembolsar cerca de 400 mil reais só neste primeiro momento. Mas com a decisão desta sexta-feira, esse custo passa a ficar com o plano de saúde. Agora, a nova mamãe está mais tranquila e vai poder dar atenção total à bebezinha, que já está quase nascendo. Essa é uma semana média que não consegue agendar, mas ela já vai preparar tudo para segunda-feira. Já pediu para ficar em jejum, né? Na segunda-feira, 5 horas da manhã. E ainda não definiu o horário, mas para a segunda. Então, vamos lá.